Há cinco anos, um edema pulmonar matou um dos maiores atletas da história das Olimpíadas. Um dos maiores campeões de bilheteria da história do cinema americano. Johnny Weissmiller. Essa é uma das últimas imagens de Johnny Weissmiller, o ator e seu grito inconfundível. Essa é uma das raras imagens de Johnny Weissmiller, o atleta cinco vezes campeão nas Olimpíadas de Paris e Amsterdã. O cinema transformou Johnny, o campeão, em Tarzan, o rei da selva. Ele fez doze filmes de 1932 a 48, viajando de cipó, lutando contra crocodilos e leões e namorando a eterna Jane. Jane, Tarzan. Nas águas olímpicas, Weissmiller ganhou cinco medalhas de ouro. Mas o que seria dele hoje? E quem seria o Tarzan dos tempos modernos? Weissmiller ganhou os 400 metros dado livre em 24, com o tempo de 5 minutos 4 segundos 20 centésimos. Em Seul, o alemão oriental Uwe Dessler estabeleceu o recorde mundial nessa prova em 3 minutos 46 segundos 95 centésimos. Weissmiller foi bicampeão em 24 e 28, nos 4 por 200 nado livre, com a equipe norte-americana batendo o recorde mundial, com os tempos de 9 minutos 53 segundos e 40 centésimos em Paris, e de 9 minutos 36 segundos e 20 centésimos em Amsterdã. Em Seul, não chegaria nem às eliminatórias. O recorde mundial foi batido na Olimpíada pela equipe norte-americana, que nadou à distância em 7 minutos 12 segundos 51 centésimos. Weissmiller foi também o primeiro homem a nadar os 100 metros em menos de um minuto. A melhor marca dele, 57 segundos e 40 centésimos, era também a melhor do mundo. E resistiu 10 anos atravessando as Olimpíadas de 24 e 28, que ele venceu com os tempos de 59 segundos em Paris e 58 segundos e 60 centésimos em Amsterdã. Hoje, Weissmiller ficaria quase 10 segundos atrás do norte-americano Matt Biondi. Biondi ganhou 5 medalhas de ouro em Seul, tem o melhor tempo do mundo nos 100 metros, 48 segundos e 42 centésimos. E se Hollywood só descobrisse Tarzan hoje, certamente seria dele o papel principal e o grito que empolgou plateias do mundo inteiro. Pois é, e com essa aí tiramos o time de campo. Até domingo. E domingo, olho vivo no relógio. Gols, gols de toda a Copa União, às 10 horas. Até lá então. Gols, gols de toda a Copa União, às 10 horas. Gols, gols de toda a Copa União, às 10 horas.